O grave acidente de trânsito aconteceu na RO 479, altura do quilômetro 3, saída para a BR 364, zona rural de Rolim de Moura. Edilson Batista dos Anjos, de 21 anos, conduzia um veículo Gol e morreu após bater de frente com um caminhão boiadeiro. De acordo com informações obtidas aqui no local do acidente, Edilson teria invadido a contramão. E com a violência do impacto, o carro ficou praticamente destruído e, infelizmente, o jovem morreu na hora. O caminhão seguia sentido a Rolim de Moura e o carro em que estava o jovem trafegava em sentido contrário. O boiadeiro estava carregado com 17 cabeças de gado e tombou à margem da rodovia. Já o automóvel saiu da pista e parou em meio à vegetação. O resgate do corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local constatou que Edilson já não apresentava sinais vitais. O motorista do caminhão não se feriu e permaneceu no local do acidente até a chegada da polícia militar e polícia técnica.